Ontem nós mostramos aqui no Paraná no Ar um acidente na praça de pedágio desativada da 277, lembra? Lá em São Luís, São Luís do Prunã, região metropolitana de Curitiba em direção ao interior do estado. O acidente levanta uma questão que foi assunto discutido até na Assembleia Legislativa dessa quarta. A falta de segurança nas praças que foram desativadas. Tá tudo escuro, tá mal sinalizado e simplesmente ou as praças são depredadas, furtadas e roubadas ou tem acidente no local. Veja. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira na BR-277 em São Luís do Prunã, no município de Balsanova, região metropolitana de Curitiba. O motorista de 30 anos morreu depois de bater o caminhão em uma mureta na praça de pedágio desativada. Segundo testemunhas, o local estava sem iluminação no momento do acidente. A falta de segurança nas praças de pedágio desativadas foi assunto no plenário da Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira. Deputados cobraram providências dos governos estadual e federal para que novos acidentes não aconteçam nesses locais. Não há que esperar mais um ano para que o delito, ou seja lá quem for, coloque minimamente, estamos falando de energia elétrica, o cabeamento já foi roubado para ele. E é bem provável que tenha sido mesmo, porque não há nenhuma segurança naquele espaço. A deputada Amabel Canto afirmou que, na prática, o que vem acontecendo é um jogo de empurra-empurra de responsabilidades. Não é só na praça de São Luís. Outras praças do Estado também estão sem sinalização, sem os cuidados devidos. E, infelizmente, os nossos entes, que deveriam ser competentes para cuidar disso, ficam jogando a responsabilidade um para o outro. Desde o fim dos contratos, as praças de pedágio estão sendo alvos de vandalismo. Os usuários ainda reclamam da falta de sinalização. No início de março, também na praça de São Luís do Purunã, outro caminhão bateu contra a estrutura. O motorista não se feriu. Olha, tiveram 25 anos para planejar o fim das praças de pedágio. Tinha que ter um planejamento para o fim do pedágio. Falaram de acabar, de acabar, de acabar e esqueceram de planejar essa saída do pedágio. Esqueceram. Ninguém sabe o que fazer com essas praças. Os locais são públicos, cedidos, mas os prédios foram construídos pelas empresas. E aí, o governo encampa ou não encampa? As próximas que assumirem, pegam esses prédios para elas e pagam para as outras ou não? Ninguém tem a resposta. Ninguém. Isso é Brasil, não é? Isso é Brasil. Um país que não planeja nada. Que é o que falta no nosso país. Planejamento. Em nota, o DENIT lamentou o acidente. O órgão disse que a iluminação pública no local foi alvo de vândalos e que já havia prestado queixo às autoridades. Ainda, segundo a nota, o DENIT não tem responsabilidade sobre o patrimônio, mas apenas sobre a conservação da rodovia. Aí, ouviu? Ninguém sabe o que fazer com o prédio. Já a Polícia Federal informou que também não é responsável pelo patrimônio da rodovia e que age depois de ser informada dos fatos. Virou o quê? Uma miragem no meio da rodovia. As praças de piedade viraram miragem.